Não me tirem as palavras Não me tirem as palavras Quero escrever um poema Com elas formar um tema Perfumá-lo de azucena Não me tirem as palavras Onde descrevo a amizade Com toda a sinceridade No abraço de verdade Não me tirem as palavras Em que descrevo o amor A beleza do sol pôr E das manhãs o alvor Não me tirem as palavras Deixem-me escrever bonança Deixem-me escrever esperança E o amanhã da criança Tirem-me sim as palavras Do sofrimento e da dor Da guerra e do terror Deixem-me a palavra amor Deixem-me a palavra um Deixem-me ver E aí E aí